É um lugar de gente simples, de gentileza sem igual Sua riqueza tá nos olhos, o sorriso da criança, o abraço fraternal É uma terra acolhedora, pois quem visita sempre volta As suas ruas me encantam, suas casas me recebem quando bato a sua porta Tuas terras valem ouro, vestidas de serra e sol Vou nos teus rios, no teu céu, morrendo de amor por você As suas terras valem ouro, vestidas de serra e sol Vou nos teus rios, no teu céu, morrendo de amor por você Coronel Ezequiel